E aí o esquema Maverick, estúdio de pintura, isolado, bonitinho, aí aqui eu consigo fechar, que aí não fica batendo vento, e tô usando esse aqui ó, tô usando esse arte urbana que eu te falei que eu gosto pra caramba, do prata dele né, que se iguala muito ao prata do motor, mas no caso ele é preto, e eu comprei esse verniz aqui, esperar secar pra passar o verniz.